Bom dia, internacionalistas. Espero que todos estejam bem. Nossa aula número 8, intitulada Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. No encontro de hoje, trataremos, então, a respeito do capítulo 3, que será apresentado pela Ana, da obra do Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, para a gente encerrar a obra do Gilberto Freire, já que no nosso último encontro tivemos apresentações relacionadas ao livro de Gilberto Freire, Casa Grande e Senzala, em seguida, a apresentação de dois capítulos acerca da obra do Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Vocês sabem todo o início de livro, dos cinco livros que nós trataremos, já tratamos Paulo Prado, Retrato do Brasil, já falamos sobre Sérgio Buarque de Olhando a Raiz do Brasil, hoje finalizaremos Casa Grande e Senzala, do Gilberto Freire, o capítulo 3, com a apresentação da Ana, e a Alice, com o capítulo 1 e o Lucas, com o capítulo 2, apresentarão a respeito da obra do Fernando Henrique Cardoso, Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional. Na semana que vem, dia 18 de janeiro, já iniciaremos o último livro da nossa disciplina, que é a obra do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro. O André e a Júlia apresentarão o capítulo 1 e o capítulo 2, respectivamente. No dia 25 de janeiro, continuaremos com a obra do Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro, a Bruna apresentará o capítulo 3 e a Ana Paula apresentará a parte 2, capítulo 1. No dia 1º de fevereiro, para a alegria de todos vocês, como diz aquela musiquinha antiga, virou até meme, e no nosso último encontro da nossa disciplina, teremos uma apresentação de um grupo gigantesco, no dia 1º de fevereiro. A Eduarda apresentará a parte 2, capítulo 2, da obra de Darcy Ribeiro, Povo Brasileiro. O Yuri, parte 2, capítulo 3. A Helena, parte 3, capítulo 1. A Marcele, parte 3, capítulo 2. E a Brenda, por final, a parte 3, capítulo 3. Tudo bem, pessoal? Dia 8 de fevereiro, como é sabido, já tinha falado para vocês, encaminhei também o e-mail, estarei em um concurso público com 31 candidatos. Então, provavelmente, o concurso se estenderá ao longo de toda a semana, do dia 7 até, na segunda-feira, até, provavelmente, a sexta, o sábado. O concurso acontecerá lá na URGS. Eu serei membro da banca desse concurso público para um novo professor, uma nova professora da área de Relações Internacionais lá. Só que, pessoal, podemos aqui combinar que a entrega, tanto da resenha quanto do ensaio, pode ficar para o dia 15 de fevereiro? O que vocês acham? Pode ser? Não teremos o encontro do dia 15. Já libero vocês da disciplina no dia 1º de fevereiro. Mas vocês entregarão o ensaio e a resenha no dia 15 de fevereiro. Eu vou anotar aqui também no chat. Dia 15 de fevereiro. Entrega do ensaio e da resenha. Pessoal, vamos conversar um pouquinho mais sobre a questão do ensaio e da resenha. Embora no nosso último encontro, no ano passado, eu apresentei vários modelos, lembram-se? Eu apresentei vários modelos de resenha para vocês. Vamos definir aqui o número máximo de páginas, tanto do ensaio quanto da resenha, para vocês ficarem bastante tranquilos. Ensaio. Limite máximo de páginas, pessoal. 10 páginas. Repito e reitero. Ensaio. 10 páginas. Não se esqueçam, pessoal. O ensaio tem um título. Brincadeira, né? Tem que ter o título, não esqueçam disso. E também tem que ter um resumo. O resumo com as palavras-chave. Não se esqueçam também que eu peço, solicito que vocês também façam o abstract e as famosas keywords. Perfeito? As palavras-chave e as keywords são, então, é obrigatório que vocês coloquem 5. 5 palavras-chave e 5 keywords. Tudo bem, pessoal? O resumo, pessoal, a extensão máxima dele são de 200 palavras. Vocês sabem ali olhar, quando fazem a revisão, olhar que são 200 palavras. Perfeito? E aí vocês vão colher 5 palavrinhas no resumo de vocês de 200 palavras. As palavras mais importantes, que vão se tornar, de fato, as palavras-chave. E depois o abstract, que na verdade é o resumo em inglês com as keywords, que são as palavras-chave também em inglês. Tudo bem, pessoal? Então, não esqueçam que tem que ter um título. O título centralizado. Não esqueçam de colocar o nome de vocês. Perfeito? Vai lá na nota de rodapé. Na nota de rodapé, vocês vão colocar bacharel, bacharelando em relações internacionais. Ou bacharelanda, estudante de relações internacionais. Fica a critério de vocês. Só que, pessoal, já passa a palavra, Luíde. É obrigatório, eu exijo que vocês façam duas coisas agora. Não sei se vocês já têm, mas vocês vão fazer a partir de hoje ou ao longo dessas próximas semanas. Criar um currículo látis. Perfeito? Lá na CNPq, vão colocar o currículo látis. Então, vocês vão colocar o link do currículo látis, junto com o nome de vocês, com o e-mail de vocês. E também vocês vão criar uma conta, é gratuito, o Orsid. O Orsid também tem um número lá, um registro de número. Porque lembra qual que é o objetivo dessa, também, da publicação, tanto do ensaio e da resenha? É publicar o trabalho de vocês. É publicar o trabalho de vocês. Então, não se esqueçam. Na apresentação, lá na nota explicativa, já passo a palavra. Vai ter o nome. Estudante de Relações Internacionais. Nós só temos um aluno, que é do curso de Medicina. Ele vai colocar, então, da Universidade. Estudante de Relações Internacionais. Vou abreviar aqui, pessoal. Da UFSM. Universidade. Aí vocês colocam o precento de Universidade Federal de Santa Maria. Coloquem o link do látis de vocês. E também o número do Orsid. Eu quero que vocês tenham já esse número do Orsid. Vão criar lá, também, esse registro. Tudo bem? Luíde, por favor. Não, professor. Eu ia perguntar. A questão das 200 palavras é a contar a partir do resumo em si. Não vai contar, tipo, com a capa. Não sei se eu faço uma capa. Enfim. Sim, é só do resumo em si. Até você faz o... Como que é? Você seleciona todo o resumo e verifica lá na revisão se deu 200 palavras. Perfeito, Luíde. Maravilha. Vamos dar uma olhada aqui. Claro que estou passando para vocês um texto meu original. Esse ensaio, na verdade, foi encaminhado para a revista Veritas, da PUC do Rio Grande do Sul. Uma revista qualis a um. Então, uma revista extremamente conceituada no campo de filosofia. Eu escrevi, então, um ensaio sobre Schopenhauer. Na verdade, eu já rabiscava esse ensaio já faz uns dois, três anos. E eu encaminhei, então, no ano passado, esse ensaio. Estou compartilhando aqui com vocês uma parte dele, para vocês terem uma ideia do resumo que eu fiz a respeito desse ensaio. Vou colocar aqui para vocês, só compartilhando aqui o título. Ficou um título bastante criativo, modestamente, o apelo e o temperamento criativo de Schopenhauer. Ficou o título do meu ensaio. E aqui, vou compartilhar com vocês. Eu acho que não consigo fazer todo ele, né? Vou cortar em partes, tudo bem? Aqui, vamos lá. Vou colocar aqui a primeira parte e vou lendo com vocês. Depois vou compartilhando o resto do ensaio. Então, aqui o resumo do meu ensaio. Então, está lá o título, apelo e o temperamento criativo de Schopenhauer. Vamos lá, então, ao início do resumo desse ensaio. A história da filosofia ocidental é marcada como um cadeleidoscópio de pensadores. Alguns permanecem e outros são esquecidos. Estrelas que se entilam e outras que se apagam. As ideias dos grandes autores atravessam milênios, séculos, décadas e anos. E aí, vamos para a próxima parte aqui. Só um minuto, pessoal. Próxima parte aqui do resumo. Entendemos que Schopenhauer figura entre os principais filósofos por reinterpretar principalmente Platão, ideias e Kant, coisa em si, e criar a sua própria obra original, química, provocadora e inquisitiva. A parte do resumo é pessimismo e humanidade, vontade e representação, dor e sofrimento, resignação e ascetismo. Para finalizar, pessoal, como diz Thomas Mann, já vou colocar aqui para vocês. Como diz Thomas Mann, o pessimismo de Schopenhauer é a sua humanidade. O presente ensaio se lhe impõe, isto justifica e explora o humanismo pessimista de Schopenhauer. Então, esse é o objetivo do meu ensaio. Vejo que o rigor acadêmico, o rigor científico é muito mais livre do que, por exemplo, um artigo acadêmico, que é uma exigência de ter a presença do tema, da justificativa do tema, dos objetivos, da metodologia, o método, isso no artigo acadêmico, que provavelmente alguns de vocês já fizeram, e resultados esperados. Não esqueçam, pessoal, vai ter lá, então, o título, a apresentação de vocês vai para a nota explicativa, o resumo, palavra-chave, o abstract, que é o resumo em inglês com as keywords, e depois vocês podem fazer um texto só, não precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, elaborem um texto só, mas se vocês acharem melhor, fica a critério de vocês, vocês podem quebrar em tópicos, mas é a opção de vocês, tá? Mas pode ser um texto corrido só, que nem ficou esse meu ensaio que eu caminhei para a revista Veritas, da PUC do Rio Grande do Sul. Aqui, pessoal, só para finalizar, então, palavra-chave, Schopenhauer, Platão, Kant, pessimismo e humanidade. Eu destaquei que essas são as cinco palavras mais importantes desse resumo que eu acabei de compartilhar com vocês. Eu falo aqui que é sigilo, né, mas a aula está sendo gravada, vai ser compartilhada com vocês, e eu coloco no meu canal também, então não tem nada de sigiloso. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Na última aula do ano passado, eu expliquei para vocês vários modelos de resenhas, tem também um nível no nosso Moodle, né, para vocês darem uma olhadinha, qualquer coisa, qualquer dúvida, encaminhe um e-mail para mim, tudo bem? Aqui, acabei de apresentar para vocês um modelo de resumo, de um ensaio, que, como disse para vocês, é muito mais livre, não tem tanto rigor científico, não tem rigor acadêmico tão curado. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida em relação à programação da nossa disciplina? Alguma dúvida em relação ao ensaio e da resenha do dia 15 de fevereiro? Tranquilo, pessoal? Podemos, então, começar a apresentação da Ana? Nenhuma dúvida? Então, sem mais delongas, vamos, então, apresentar essa aula, por favor. Ah, não, Eduarda, sim, tem que fazer tanto a resenha, vocês vão escolher um livro, vocês vão escolher um livro dos cinco que nós tratamos, certo, Eduarda? E o ensaio, o ensaio que é livre, vocês escolhem o ensaio. Tá? Tá claro, Eduarda, e internacionalista, vocês vão escrever, então, uma resenha. Ah, resenha, pessoal, até cinco páginas, tá? Extensão máxima até cinco páginas, tudo bem? Então, até cinco páginas da resenha, e o resumo, o ensaio, desculpe, até dez páginas e também com tema... Ana, por favor, desculpa aí, interromper, pode apresentar, por gentileza. Vou desligar aqui meu microfone. Imagina, professor, capaz. Desculpa pela luz estourada aqui, mas é que a janela vem bem na cara, então vou ficar meio um fantasma aqui apresentando pra vocês. Bom, bom dia, né? Vou apresentar o capítulo três, né, de Casa Grande Senzala, de Gilberto Freire, que é o colonizador português, antecedentes e pré-disposições. Espero não enrolar muito, mas é que a minha fala não saia tão enrolada, mas é que é tanta informação por capítulo que, às vezes, a gente acaba se perdendo. Mas, enfim, eu acho que esse capítulo não é um dos mais polêmicos, né, quanto é a obra de Gilberto, né, ele não é o mais comentado. Esse capítulo vai trazer justamente informações, características sobre o povo português, né, quem foi esse povo que colonizou o Brasil, de onde vêm certas influências, porque, às vezes, se tem uma imagem de um povo português, mas as características que vieram com eles aqui para o Brasil vêm de outras interferências, né, que ocorreu no território português. Então, ele vai trazer um pouco dessa relação de como foi a formação do povo português e essas características que também colaboraram para a formação do povo aqui no território brasileiro, né. Então, ele começa o capítulo falando sobre como o português foi o colonizador europeu que melhor confraternizou com as raças inferiores, né, raças inferiores consideradas pelos povos da época. E ele fala isso justamente por essa interação ao longo da história de Portugal, dos portugueses, que eles tiveram, né, com os invasores, com os outros povos que foram conquistados e tudo mais. E aí, ele também fala uma coisa que eu achei interessante, já no início do capítulo, ele fala que jesuítas tinham os senhores como rivais e os padres chegavam até a morar nas casas grandes, né, o que faz uma ligação com o final do capítulo, o final do livro, que ele já traz essa imagem do senhor de engenho como o patriarca, né, o patriarcal. Então, até mesmo sobre padres e jesuítas, os senhores de engenho tinham essa influência, né. E, enfim, aí ele segue falando sobre como se lançaram ao mar, né, os portugueses. Que eles tinham uma proximidade mais com o mercantilismo do que com a aristocracia, e tanto pela posição geográfica, tanto quanto pela necessidade de sobrevivência mesmo, de se lançar ao mar, de conquistar e tudo mais. Então, ele fala que daí surge também uma das principais características do povo português, justamente para a formação do Brasil, que é o cosmopolitismo na formação do português, né. Então, ele fala que o cosmopolitismo na formação do nacionalismo português, devido à posição geográfica, muito forte na população de navegantes, né, que são principalmente dos homens, que foram aqueles que se lançaram ao mar, né, as mulheres estavam, né, resguardadas. Então, por onde se vê quão precocemente agiu a formação portuguesa, o cosmopolitismo comercial, a finança, o mercantilismo português. Aí, ele também chega a comentar sobre a conquista de Celta, como precoce ascendência da burguesia, né, já que era um povo muito mercantil, em 1414, né, cidade islâmica no norte da África, e segue e continua com a característica de cosmopolita do povo português, do povo português colonizador, que é justamente esse cosmopolitismo traz essa riqueza de antagonismos étnicos e culturais. E aí, ele fala aqui na página 278, não se trata de nenhuma virtude descida do céu sobre os portugueses, mas do resultado quase químico da formação cosmopolita e heterogênea desse povo marítico. Ou seja, aí ele está abordando sobre a liberdade desses portugueses, né, com os estrangeiros. O estado é de conquista e reconquista, de fluxo e refluxo, não deixou que se estabelecesse em Portugal nenhuma hegemonia, a não ser de momento, né. Então, ele segue falando sobre essas interações, sobre... Ele até chega a falar que... Ele chega a falar que a xenofobia do português com os judeus e mouros não é xenofobia de preconceito. Isso é a fala dele, né. Mas sim, justamente, de direito português. Direito mesmo, assim, né, em questão de constituição e tal. Já que esses tinham uma constituição à parte, digamos assim. Então, não era nem um preconceito em relação à raça. Eles nunca tiveram isso. Na verdade, ele deixa muito claro, ao longo do capítulo inteiro, que preconceito dos portugueses nunca era em relação a uma soberania racial ou por uma pureza. Mas sempre que houve preconceitos, estava mais ligado à religião, né. Até que ele fala que, quando os hereges, né, os ingleses hereges vieram aqui no Brasil, eles tiveram ampla liberdade de agir aqui na Terra, desde que batizados e purificados pela água benta e tudo mais. Então, sempre esteve envolvido com a parte religiosa e não com a parte de raça. Aí, aqui ele fala, o que era preciso é que fosse, justamente sobre isso, né. O que era preciso é que fosse católico romano ou que aqui se desinfetasse com água benta. Então, né, mostra a relação forte do português com a religião. E que aqui tinha-se até a igreja como o desinfetório da saúde moral, né, dos portugueses diante de todas as atrocidades que se cometiam. Enfim, seguindo, ele inicia a questão da formação do português mesmo, né. A partir das invasões, interações. Então, ele chega a falar das características físicas e de personalidade. Ele traz uma coisa muito interessante que eu achei, né, desse livro. Eu achei que tem uma riqueza de detalhes muito grande. Principalmente, até com as notas de rodapé, assim. Ele, tanto que, às vezes, eu me encontrava lendo, aí eu me perdi, assim. Nossa, mas a gente está falando do interior da casa do português, assim. Que parece que não tem muito a ver. E aí, ele volta, busca e conecta. Então, ele consegue ir muito além, muito longe nos detalhes e reconectar com o objetivo dele, né, que é sempre trazendo aqui para o território brasileiro. Então, ele fala até de questões de que portugueses não tomavam banho, mas daí tem a influência dos moros, de árabes. E, exatamente, muita riqueza de detalhes. É muito interessante. E aí, ele vai e volta nessa, né? Sobre as influências dos invasores nos portugueses, como os portugueses pegam... Alguns portugueses, não todos, né? Tem vários portugueses, né? Do norte, do sul, enfim. E aqueles que tiveram mais interações com outros povos, que trouxeram essas características que hoje a gente percebe aqui no Brasil, né? No final do livro, de novo, ele traz sobre como... Porque, assim, ele cita o povo português como um povo muito relaxado, que não toma banho, né? E tudo mais. Era uma vida de muito... De fachada, né? Por fora tinha muitos escravos e muitas... Muitas, sei lá... Enfim. Mas por dentro de casa, não. E em Portugal, inclusive, passavam fome, né? É muito irônico, inclusive, as festas, as comemorações que tinham, né? Em que eles se esbaldavam, comiam carne, vinho, até vomitar. Mas, se fosse olhar, ele fala até, em um momento específico, que chegavam épocas que, no mês, era um quilo e meio de carne na família. Por mês, assim, sabe? Então, né? É muito pouco. Enfim. Aí ele chega a falar bem aqui, né? Justamente, os portugueses mestiços, com duas cores de pele, é que formavam a maioria dos colonizadores, né? Então, justamente. Não é um só tipo de português. Tem vários e de várias influências. Enfim. Aí, então, ele segue sobre os acontecimentos no território português, sobre organização, cultura. E... Ele fala... Bom, ele fala justamente isso, de que o português chegou aqui e também obteve aprendizados, né? Com os indígenas. O português, ele não... Ele fala, em algum momento, dos livros, que ele não era tão apegado à agricultura, ele era mais à marítima, mas ele tinha alguns conhecimentos, né? E ele também fez essa... Não essa troca, mas recebeu mais um pouco de aprendizado, informação e técnica a partir dos indígenas, né? Que estavam aqui, eram de território tropical, que não era o território deles, né? Então, eles também absorveram isso. Enfim. Então, ele vai falando, ele se alonga bastante nisso. Ele fala bastante das características dos portugueses e tudo mais. Aí, depois, ele segue falando sobre a malnutrição dos portugueses. Aí, aqui na página 317, ele fala que é justamente pelo declínio da agricultura causado pelo desenvolvimento anormalíssimo do comércio marítimo, do empobrecimento da terra depois de abandonada pelos mouros, que eram os mouros que cuidavam, né? Da terra. E ele também culpa aqui os judeus, do parasitismo dos judeus, né? A fala dele. Do parasitismo dos judeus. Então, tem esse fato da malnutrição e ainda assim, apesar da malnutrição, também tinham essas festas, né? Que aconteciam no território português de esbonjá e tudo mais. E essa cultura também veio pra cá que de fachada os portugueses eram bem vestidos e não sei o quê, mas dentro de casa ele fala tinham pouca mobília, poucos móveis, né? Não tinha muita coisa. Então, era bem coisa de fachada mesmo. Então, ele fala bastante dessa vida de aparência dos portugueses. e então, aí ele segue depois de falar um pouco sobre disso, dessa fachada, da pobreza alimentar, ele segue aqui ao final do capítulo falando sobre Temos a honestidade de reconhecer que só a colonização latifundiária e escravocata teria sido capaz de resistir aos obstáculos enormes que se levantaram à civilização do Brasil pelos europeus. Só a Casa Grande e a Senzala. Então, aqui na fala de Gilberto, apenas esse tipo de colonização que daria certo. Eu acho que essa talvez seja a parte um pouco mais polêmica do livro, né? Enfim. Aí ele fala assim, a estes, aos portugueses, né? Se devem à coragem de iniciativa, à firmeza de ânimo, capacidade de organização que presidiram o estabelecimento no Brasil de uma grande colônia de plantação. A economia colonial praticada no Brasil durante os primeiros séculos restituiu a Portugal cores de saúde a muito desaparecidas sob a fúria mórbida de exploração da riqueza. Então, ele está falando aqui que graças a essa economia colonial aqui se pode dar um pouco de ar lá para os portugueses que passavam fome devido a não terem esse grande apego à agricultura lá nos territórios, ainda mais após o abandono dos mouros, né? Que eram eles que estavam dedicados a essa parte. Então, ele fala que graças a... Justamente por essa colonização aqui que conseguiu se dar um ar lá para o território de Portugal, né? Então, ele segue aqui... Ah, ele também cita quando fala sobre a colonização aqui, outra fala, né, assim, que alguns consideram polêmicas, é que ele cita sobre o índio ser inapto ao trabalho escravo devido a sua característica nômade, mas ele não afirma que é porque o negro foi bonzinho ou... Enfim, não. Mas ele só fala que índio é inapto ao trabalho escravo devido a sua característica nômade, né? Enfim. Aí ele segue falando. Nessa instituição social, a escravidão, é que se encontra... É que encontramos, na verdade, o grande excitante de sensualidade entre os portugueses, como mais tarde entre os brasileiros. Então, aqui reflete um pouco do final do capítulo, que ele traz bastante sobre as safadezas, né, entre aspas, assim, existentes aqui no território, que eram praticadas por todos, assim, sem exceção, até mesmo algo muito interessante que eu achei que foi que ele trouxe sobre as partes das freiras, né, que davam os nomes de doces, por exemplo, os nomes que a gente vê hoje, desde nomes simples, tipo, beijinho, entre outros, que desde, até mesmo por elas, né, por freiras, esses atos mais inapropriados, entre aspas, assim, existiam, né, e isso também porque, né, ele fala muito dessa sensualidade entre os portugueses, também por conta que os homens vinham sozinhos pra cá, né, então precisava dessa colonização e tudo mais, e aí ele fala do pendor português para adaptação, também porque ele precisava disso, ele precisava se oxigenar, ele precisava, procriar o português. E aí, no final do livro, no final desse capítulo, ele fala mais uma vez sobre como o escravo representou a economia, assim, brasileira, né, português, brasileira, que ele fala que foi aliás em que se fundou a colonização aristocrática do Brasil em açúcar e em negros no primeiro período colonial, assim como no final do período colonial, em café e em negros. Então, é basicamente isso, ele deixa uma deixa de como vai começar o próximo capítulo, né, falando só esse finalzinho sobre a escravidão e a forte presença, né, do trabalho escravo e tudo mais, mas é basicamente isso, eu acho, ele fala bastante, é realmente sobre os portugueses, né, os antecedentes e predisposições. e eu acho que é isso, não sei se tenho mais alguma fala, mas se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário ou quiser acrescentar alguma coisa, é isso. maravilha, Ana, gostei bastante da sua apresentação, obrigado pela apresentação, acho que você destacou os pontos principais, eu até queria te perguntar a frangueza, a honestidade, entre aspas, do Gilberto Freire em mostrar os dois lados, os dois aspectos do português, ele tem uma facilidade de, acho que praticamente todo o capítulo, ele fala da facilidade de relacionamento do português com diferentes grupos sociais, ele já tinha destacado isso em outros capítulos, mas também com outras sociedades, tanto o grupo indígena quanto os negros escravos, e aí eu queria perguntar para você o que você achou relativo a essa questão, porque ele não elogia, não rasga somente elogios aos portugueses, dizendo que eles são os melhores, mas ao mesmo tempo ele traz aspectos negativos a respeito também dos portugueses, e eu queria também saber de você o que você achou da obra, até também depois pergunto também para todos vocês, o que vocês acharam da obra do Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, Ana? Bom, acho que eu comentei um pouco, eu gosto muito da franqueza dele, tem gente que fala sobre, para a época, pelo menos, de publicação da obra, em 1953, era Vargas, que era muito franco, muito direto, de linguajar inadequado, mas eu não vejo isso, eu vejo, na verdade, como eu disse, essa riqueza de detalhes que ele traz, eu acho muito pertinente, acho muito válido, muito interessante como ele traz, e eu acho muito interessante que falando sobre a relação social do Brasil, a nossa disciplina em si, ele falar bastante sobre o português, porque é preciso entender sobre como é quem foi aqueles que nos colonizou, então é interessante, pelo menos assim, tem coisas que eu não fazia ideia, que ele traz sobre a história do português, e sobre esse cosmopolita, que ele fala muito da relação, e não defendendo, não tendo como os bonzinhos que se relacionam com todos, não, mas trazendo essas características deles, de se envolver com povos divergentes e tudo mais, que não tem esse supranacionalismo, digamos assim, não sei se esse termo é adequado nessa questão, mas enfim, que sim, na verdade, eles foram mais ligados à religião, e tal, então eu acho muito bacana, e eu gostei da obra, para ser sincera, me falta um pedaço ainda do último capítulo, não terminei, porque eu acho que também é uma obra muito grande, e justamente pela riqueza de detalhes, você tem que ficar atenta, senão você vai perdendo algumas informações, então é preciso ler com atenção, mas eu gostei bastante da obra, sim. Ah, maravilha, Ana, até achei interessante, alguns aspectos que você levantou na sua apresentação, até para vocês pensarem também, internacionalistas, como temas do possível ensaio, você viu que a Ana destacou a respeito de uma condição sine qua non, que o Gilberto Freire diz, a respeito, ó, o Brasil só deu certo porque era monocultura, exportadora, porque era latifúndio, e porque tinha trabalho, trabalho escravo, não chamou a atenção de vocês a respeito disso? Então, era um tema, sim, também para vocês pensarem também em termos de ensaio, né, será que essa era a única condição que possibilitou o Brasil se tornar Brasil, né, durante todo o seu período de colônia e depois durante o período do império? Então, é um tema também bastante interessante para vocês discutirem, refletirem a respeito disso. Um outro tema que a Ana também tocou, com uma certa sutileza, e que sempre em alguns livros a gente repete essa ideia, né, os índios são inaptos ao trabalho, eram um povo nômade, já o escravo não, o escravo deu todas, totais condições de serem escravos e de darem a força motriz, né, para os diversos ciclos econômicos que nós tivemos na história econômica do Brasil, né. Então, também, esse é um ponto também muito importante da gente discutir por que o índio foi tratado de uma forma diferente do negro? Não é verdade? Então, é um ponto também que eu acho interessante para vocês discutirem em termos de ensaio. Veja, por que que aconteceu lá fora, principalmente do ponto de vista do direito internacional? Vocês já tiveram aula com o professor Posetti, que provavelmente ele fala a respeito que o índio tinha alma, o negro não tinha alma, né, vai ser criada toda uma filosofia ligada à religião que o índio tem alma, o negro não tem alma, então, se o negro não tem alma, é um objeto, ele pode ser escravo. Então, também, é uma discussão bastante interessante para vocês, vocês podem também desenvolver também como ensaio, né. Outro tema que também acho bastante interessante, que a Ana tocou, que é um assunto também bastante interessante, essa que eu tinha destacado já anteriormente, a forma do português. Ele destaca a respeito disso, a facilidade de comunicação do português com o índio, a facilidade de comunicação do negro com os negros, do português com os negros. Também é um outro aspecto também, eu acho bastante importante sublinhar para vocês, né. e aqui que vocês também poderiam fazer um possível tema de ensaio, mas fazer também um link da questão da luxúria, né, que está toda, essa questão do erotismo, da luxúria, está presente em quase todas as páginas do livro do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, né, e que a gente pode ver uma certa similaridade com a obra do Paulo Prado, né, aquele primeiro livro que a gente tratou, do Retrato do Brasil, quando ele fala a respeito da questão da luxúria. Então também seria muito interessante talvez fazer um link entre esses dois, entre esses dois autores e principalmente nesse aspecto ligado à questão da luxúria. Pessoal, queria ouvir pelo menos um ou dois relatos do que vocês acharam da obra do Gilberto Freire, Casagrande e Senzala, né, para que a gente depois já comece o próximo livro e já insere hoje o livro do Fernando Henrique Cardoso. Algum comentário, pessoal? Alice, por gentileza. Eu não estou com o livro aqui para ver minhas marcações e já faz um tempinho que eu li, não consigo lembrar muito o que eu destaquei do capítulo que eu li, mas eu concordo com o que a Ana falou da riqueza de detalhes e de tu se perder um pouco enquanto tu está lendo. E eu lembro que quando eu estava lendo uma coisa que me surpreendeu muito foi o antissemitismo, porque é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar, assim, presente na obra dele. Sempre ouvi falar da questão racial, mas nunca disso do antissemitismo. Foi uma coisa que quando eu li eu fiquei bem bem surpreso, assim. Entendi, entendi. Mas você achou que o antissemitismo está presente, muito presente no livro ou de uma forma explícita ou implícita? Depende, eu acho. Eu acho que é mais implícita, assim. Pode continuar, Alice, por favor. Não, mas o que eu achei o que me deixou surpreso foi uma coisa de eu nunca ter ouvido falar mesmo, porque eu sempre ouvia muito falar dessa obra, eles sempre me recomendaram muito, e isso eu nunca tinha ouvido falar, sabe? Os meus amigos que leram nunca me relataram isso, eu fiquei tipo, gente, como você não comenta isso aqui? Entendi, entendi onde você, onde a sua preocupação e também onde você tem identificado esse elemento. Importante, importante destacar esse aspecto. Muito bom, Alice. Pessoal, mais algum comentário? Não? Inésio, por gentileza. Professor, a gente está trabalhando dentro do livro do Gilberto, eu gostaria de ver algo também assim, que não contasse somente a história de uma elite branca em relação aos outros, ou seja, o dominador contando a história, fazendo a narrativa. Em relação ao que o senhor estava falando em relação ao índio, ao escravo, penso eu que o escravo que era pego na África também era parte de uma aldeia indígena. Fico pensando comigo dentro da questão da essência humana, o que seria capaz de, vamos dizer assim, não deixar que o ser humano fosse tão selvagem, colocando como sendo o índio inapto, nômade, mas as tribos também lá da região da África também tem muita tribo nômade. Então, fico pensando o que seria isso, essa essência para conseguir, vamos dizer assim, domesticar e aprisionar o indivíduo dentro dentro dessa própria essência e tornar ele um escravo. O que seria isso? E como na realidade foi feito isso? Que legitimidade foi essa que o homem branco conseguiu decolocar dentro de um porão do navio e levar para outro continente e tornar esse indivíduo escravo? É isso que eu penso comigo, sabe? Porque o ser humano tem aquela questão da própria liberdade. Claro que a gente vê muita questão de escravos se jogarem ao mar quando há a possibilidade e o negro ser utilizado como objeto, né? Eu gostaria de ver essa outra visão, essa visão do escravo, sabe? Ele narrando como foi a vida dele não sendo contado por uma elite branca portuguesa, mas eu gostaria de ver isso, sabe? É difícil a gente conseguir encontrar isso. A gente vê a narrativa, claro, por estudiosos, cientistas que estudaram a vida do escravo e eles narram de uma outra forma. E penso eu também, será que o escravo foi aquele escravo acorrentado a vida toda ou ele foi aquele escravo, digamos assim, submetido à dependência do homem branco? Entende? Digamos assim, não é escravo que não tem como manter um escravo 24 horas com uma corrente no pé trabalhando numa lavoura de algodão, como o Osso lá nos Estados Unidos. que essa parte do escravo muda de ser aquela coisa material para ser aquela coisa psicológica que, vamos dizer assim, é a forma de uma gerência indireta, sabe? Como tu aflições a pessoa dentro da própria mente dela. Eu achei muito importante tudo isso que você destacou. Acho interessante essa sua aflição, essa sua angústia. De fato, desde o princípio dessa obra do Gilberto Freire, até a gente viu aquele vídeo internacionalistas do Florestan Fernandes que ele fala a obra de Gilberto Freire é uma obra elitista, é uma obra vista pela perspectiva de um escritor branco e, de fato, de uma burguesia do açúcar. Até, em algum momento, ele fala nem burguesia, ele fala de aristocracia do açúcar. Então, é muito importante isso que você chamou a atenção e eu destaco para todos vocês também refletirem, que foi o que eu tinha feito até uma provocação para a Ana, da questão do índio e a questão do negro. Por que o índio tem algo e o negro não tem algo? Porque o índio é inepto, é inapto ao trabalho e o negro não. Por que foi criada toda uma ideologia para justificar tanto a dominação quanto também por que o negro tem que trabalhar? Ele é obrigado a trabalhar e ele tem que ser escravo. Então, são temas que eu acho muito importante vocês também revolutirem, de vocês pensarem e de vocês também, quem sabe, oxalá, e colocar isso também no papel. Colocar isso também no papel, que isso também são aspectos muito importantes para a gente pensar, para a gente refletir. Alice, por favor. Quando o Ernesto estava falando, eu lembrei que eu acho que em uma das primeiras aulas de literatura que eu tive no ensino médio, o meu professor comentou que a gente não tinha muito relatos dos negros ou relatos dos indígenas e aí ele meio que sorteou personagens para a gente para a gente escrever o capítulo de um diário e aí eu lembro que eu peguei que eu era uma indígena que estava vendo o barco lá do Pedro Álvares Cabral e aí eu tive que ler a carta do Pedro Vaz de Caminha que ele descrevia como é que foi o encontro para narrar essa perspectiva do índio e nesse exercício teve eu não lembro muito bem quantos personagens foram sorteados mas teve o pessoal que tinha que justificar essa questão do negro não ter alma e do indígena ter. Eu não lembro muito bem qual foi a justificativa mas eu lembro que foi uma justificativa meio polêmica que toda a fala ficou Interessante interessante até também é um tema bastante interessante pertinente para colocar no ensaio até não só no ensaio mas também para vocês escreverem para outras cadeiras para outras disciplinas ou não sei a criação de um blog ou enfim eu acho que essa disciplina aqui ela não encerra esses temas não tem por objetivo encerrar esses temas é para de fato gerar reflexão para gerar pensamento inquisitivo é essa meio a proposta entre aspas filosófica dessa disciplina de retratos do Brasil muito bem pessoal vocês acham que dispensável a apresentação do livro do Fernando Henrique Cardoso um comentário meio geral sobre a obra do Fernando Henrique Cardoso e sobre a biografia do Fernando Henrique Cardoso o que vocês acham? agora 9 horas e 19 minutos acham necessário? não acham? o que vocês acham? o que vocês pensam? Ana, por favor eu minha opinião eu gostaria de ouvi-lo antes porque eu gosto muito do que tu tem a dizer tá bom, Ana e também dá uma ideia mais geral antes de começar os capítulos sabe? perfeito então, Ana obrigado pela pela confiança e pelo comentário elogioso então, pessoal vamos lá então a obra então do do Fernando Henrique Cardoso que foi a tese do doutoramento dele orientada pelo Florestan Fernandes na Universidade de São Paulo o livro que eu tenho a edição é esse aqui não sei se vocês estão conseguindo enxergar Fernando Henrique Cardoso Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional o negro na sociedade escravocata do Rio Grande do Sul foi a tese de doutoramento dele então vamos então apresentar a biografia do Fernando Henrique Cardoso acho que vocês já perceberam que eu tenho uma admiração muito grande pelo intelectual Fernando Henrique Cardoso vamos lá então Fernando Henrique Cardoso nasceu no Rio de Janeiro em 1931 foi presidente do Brasil como vocês sabem por dois mandatos consecutivos de 95 a 2013 vencendo ambos os pleitos por maioria absoluta de votos o Fernando Henrique Cardoso como vocês sabem ele é sociólogo graduado na Universidade de São Paulo e desde os anos 60 se tornou um dos mais influentes intelectuais latino-americanos na análise tanto de temas como processo de mudança social desenvolvimento e dependência democracia e reforma do Estado interessante pessoal que então as obras do Fernando Henrique Cardoso giram em torno dessas temáticas mudança social desenvolvimento e dependência democracia e reforma do Estado a partir da sua carreira acadêmica e intelectual ele teve um importante papel isso é consagrado na redemocratização redemocratização do Brasil durante o período então da ditadura militar ele foi um dos principais expoentes intelectuais na luta pela redemocratização do Brasil ele foi senador por São Paulo e ele participou da fundação do Partido da Social Democracia Brasileira o PSDB em 1988 ele vai liderar a bancada no Senado até outubro de 1992 em 1992 em 1992 ele se torna ministro das relações exteriores e da fazenda do governo Itamar Franco como vocês sabem ele é considerado um dos pais do plano real um dos pais do plano real ele reuniu uma competente qualificada equipe econômica que foi responsável pelo plano real ex-professor catedrático da ciência política e atual professor emérito da Universidade de São Paulo ele foi diretor associado de estudos de ciências sociais em Paris e professor visitante no Colégio da França e Universidade de Paris em Lanterre ele ocupou a cátedra Simão Bolívar na Universidade de Cambridge e ensinou nas Universidades de Stanford e Berkeley entre os livros mais importantes publicados no Brasil do Fernando Henrique Cardoso Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional de 1962 Empresário Industrial e Desenvolvimento Econômico do Brasil de 1964 Mudanças Sociais na América Latina em 1969 Política e Desenvolvimento e Sociedades Dependentes em 1971 Modelo Político Brasileiro em 1972 várias obras percebam pessoal Autoritarismo e Democratização em 1975 Democracia para Mudar em 1978 As Ideias em Seu Lugar em 1980 vejam pessoal a cada praticamente dois anos ele publica um livro Perspectivas, Ideias e Atuação Política em 1983 A Democracia Necessária em 1985 A Construção da Democracia em 1993 Negros em Florianópolis e Relações Sociais e Econômicas 2000 e outros livros que ele publicou nos últimos anos alguns deles até eu adquiri fiz a leitura também fiz até dois livros eu fiz resenha dos livros do Fernando Henrique Cardoso e vocês sabem também a obra que também ele ficou muito conhecido foi a obra que ele escreveu junto com Enzo Faleto que se tornou a teoria dependentista a teoria cepalina que até ele ficou muito conhecido na América Latina em relação ao livro pessoal a tese de doutoramento do Fernando Henrique Cardoso é considerado um dos trabalhos um dos melhores trabalhos de sociologia brasileira do século XX ele apresenta um dos processos de constituição e desagregação da sociedade escravocata rio-grandense em que o negro assumiu um papel importantíssimo esse livro que foi a tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso ele faz uma abordagem dialética da formação da sociedade escravista gaúcha e da sua transformação apoiada num extenso conjunto de dados empíricos encontrados em censos jornais da época relatórios oficiais e relatos de viajantes então o Fernando Henrique Cardoso teve uma preocupação muito grande com a documentação primária ele entrou em contato com essa documentação primária o que é interessante é que o Fernando Henrique Cardoso mostra padrões estruturais que constituíam esse tipo de sociedade bem como a sua dinâmica então a questão do conjunto de ações de relações humanas desenvolvidas em condições históricas sociais concretas como que acontece essa relação entre o senhor e os escravos na sociedade gaúcha o livro foi publicado em 1962 é fruto então de um extenso programa de investigação sobre a sociedade escravocata e o negro nos estados do Paraná Santa Catarina e Rio Grande do Sul né e de fato a obra ela se tornou um pilar para compreender a questão da sociedade escravocata na região sul e principalmente no Rio Grande do Sul né e é por isso que então o título tem essa essa peculiaridade Brasil Meridional Brasil Meridional né e é interessante que a gente também pode a partir dessa obra compreender um pouquinho do preconceito racial né no Brasil a partir dessa discussão entre essa relação dialética entre o senhor e os escravos muito bem feita essa apresentação muito breve muito sucinta né eu já passo de imediato a palavra para a querida Alice né vamos lá apresentar o primeiro capítulo desse livro Capitalismo Escrevidão no Brasil Meridional Bom dia então gente eu queria só pedir para quem puder abrir o PDF que o professor disponibilizou se vocês tiverem alguma cópia porque eu queria falar um pouquinho sobre os as tabelinhas dos censos aí eu não sei se vocês podem abrir ou se vocês querem que eu compartilhe a tela qualquer um posso fazer então vou apresentar o livro do Fernando Henrique Cardoso Capitalismo Escrevidão no Brasil Meridional fiquei com o primeiro capítulo que ele se chama O Escravo na Formação do Rio Grande do Sul e eu vou começar minha apresentação explicando porque exatamente eu escolhi este livro não era o professor estava sorteando peguei o que acabou eu queria ele estava disposta a brigar por ele porque eu sou de uma cidade chamada São Jerônimo e essa cidade fica do lado de Charqueadas que é uma cidade que na época desse ciclo do Charque teve uma participação importante e a Charqueadas é uma coisa que ainda está presente na cidade porque quando você está saindo você consegue ver onde elas ficavam e mais para o centro da cidade tem uma casa que era de um charqueador que eram casas bem grandes que hoje é a sede da Brigada Militar e tem um outro motivo também que a minha professora de história ela lançou um livro chamado Charqueadores Estancieiros e Vereadores Elites Econômicas e Políticas nas Margens do Jacuí São Jerônimo no século XIX em que ela falou um pouco também é bem diferente na real do tema que o Fernando Henrique Cardoso está falando porque ela fez um trabalho bem mais descritivo ela descreveu o abate do bichinho descreveu por dentro da casa do charqueador enquanto o Fernando vai para o outro lado mas eu acho que foi uma coisa que conseguiu complementar o meu conhecimento do livro e também antes de iniciar eu queria só relembrar um pouquinho sobre os acontecimentos históricos aqui do nosso território porque eu acho que foi ficar mais claro para a gente entender todo o processo de formação que o Fernando vai descrever depois então os primeiros habitantes aqui do nosso território eram os indígenas que viviam aqui fazendo o que eles queriam até que no século XVII a Espanha vai enviar para o Brasil os jesuítas e eles vão fundar as aldeias as missões e para catequizar e evangelizar os nossos indígenas lembrando que com o Tratado de Tordesilha o Rio Grande do Sul ficava com território espanhol e não português esses padres então trouxeram com eles várias cabeças de gado para poder ajudar na lavoura com carne e leite esse tipo de coisa e ainda no século XVII os bandeirantes vieram atacar as missões porque eles queriam pegar os indígenas para escravizar e os indígenas e padres que não morreram acabaram abandonando as missões esse gado ficou aqui livre por mais de 100 anos durante quase todo o século XVII e há documentos que estipulam 48 milhões de reses que reses pelo que eu pesquisei é animais de quatro patos que podem ser abatidos e se a gente parar para pensar isso é um número muito enorme de animais porque eu fui pesquisar até a população do Rio Grande do Sul e nós temos menos de 12 milhões de pessoas aqui no estado e isso é um número de quatro vezes mais só de gado é muito animal bom agora entrando no capítulo mesmo ele vai começar o primeiro capítulo falando que para entender qual é o papel do escravo na formação do Rio Grande do Sul a gente precisa entender o processo histórico de desenvolvimento econômico da nossa área e para isso ele vai dividir então toda essa análise que ele vai fazer em duas partes e depois em subpartes que a gente vai ver ao longo aqui da apresentação a primeira então ele chamou de os escravos na economia predatória e na produção para o consumo local e ele começa falando que a integração do território sulino ao domínio português se deu por razões militares políticas e econômicas militares e políticas porque Portugal queria expandir a sua colônia aqui nas Américas e econômica porque aqui da nossa região que saía as mulas e os cavalos que eram usados lá na área da mineração do Brasil e disso resulta o povoamento do Rio Grande do Sul com duas formas básicas de ocupação a vila fortificada que ele descreveu como um núcleo militar estável e as instâncias de criação ele vai falar que as instâncias no período de preia do gado e preia do gado é quando você pega o gado selvagem para domesticar ele essas instâncias elas eram ocupações de terra muito precárias elas eram uma espécie de curral que serviam só para armazenar o gado pilhado e nessas vilas fortificadas e nesses currais o escravo o escravizado foi usado de forma restrita como mostram os dados e aí a partir dessa análise de dados o Fernando vai concluir que o escravizado estava aqui presente no território do Rio Grande do Sul desde a sua formação inicial e ele vai falar também que ao passar do tempo a utilização dos escravizados nos currais vão diminuindo porque eles vão passar a ser mais utilizados nas vilas fortificadas e nas povoações e aí ele vai fazer a gente ficar curioso porque ele vai dizer que os poucos escravos que existiam nos currais e nas povoações e nas vilas não justificavam um número muito alto de escravizados e aí se vocês olharem na página 62 do livro a gente tem a deixa eu meu mouse não está funcionando aqui a gente tem uma primeira tabelinha que é um censo de 1814 aqui de 1814 onde a gente tem a população do Rio Grande do Sul divididas entre brancos, indígenas livres, escravizados e recém-nascidos e a minha regrinha de 3 aqui disse que os escravizados totalizavam quase 30% da população e aí ele vai explicar que para a gente ter quase 30% da população de santos escravizados deveria ter alguma outra atividade econômica que usava essa mão de obra e de fato existia que era a agricultura desde o início da história do Rio Grande do Sul até 1863 a economia da nossa região era baseada na criação do gado e na agricultura que era comercializada localmente e os agricultores que ele está fazendo referência são os açorianos que ocuparam um território que ele vai denominar de fronteira do Rio Pardo com o litoral e ele vai ressaltar ainda que nesse período não houve um agricultor ou alguns agricultores poderosos que concentraram muitos escravos então isso significa que nesse período não houve uma concentração muito grande de riquezas ele vai passar então para a segunda parte desse processo histórico de desenvolvimento econômico que ele chamou de mercantilização da economia e a primeira subparte ele vai falar sobre o crescimento econômico no último quartel do século 18 e nos primeiros anos do século 19 foi a exploração de trigo que trouxe um período próspero para a agricultura do Rio Grande do Sul e foram as lavouras de trigos que pertenciam aos ossorianos que usavam regularmente o trabalho dos escravizados e ele vai trazer então os dados de algumas freguesias que a gente pode entender como o número da população de uma determinada região ou cidade ele vai dizer que olhando os números dessas freguesias as regiões que mais tinham plantações de trigo eram as regiões que mais tinham concentração de escravizados e na economia colonial para você ter um estímulo para crescimento econômico você precisava exportar os produtos e foi a exportação de trigo couro gado e charque que fez com que o Rio Grande do Sul pudesse ter esse impulso econômico a renda gerada pelo comércio desses produtos foi investida para expandir as plantações e para comprar mais escravos então ele conseguiu concluir que nesse período houve sim acúmulo de riquezas porque essa riqueza foi usada para expandir a plantação para comprar mais escravos mas não foi um acúmulo de riqueza tão grande quanto ao nível dos da cultura de café ou da cultura do açúcar ele vai passar então para a próxima subfase que ele chama de que ele vai falar então sobre a empresa agropastoril ele vai falar que em 1780 não desculpa ele vai falar que havia ainda outros canais que usavam essa mão de obra escrava e que eram a estância e o charque e em 1780 o estancieiro era alguém que se apropriava da terra das manadas da terra e das manadas sem dar muita atenção para ela tem até uma parte que eu achei engraçada quando ele estava falando que ele fala que a riqueza gerada pelas instâncias era mais obra da natureza do que do ser humano porque o o estancieiro era uma pessoa que deixava tanta propriedade quanto o gado meio largado né essas instâncias eram uma espécie de empresa coletora e pilhagem de gado que mantinha então o ritmo da exportação da indústria do charque e da indústria do couro em 1834 é que a gente vai ver relatos da instância como uma empresa economicamente organizada que produzia o gado para as charqueadas ou para a exportação em pé do bichinho vivo né e que dava lucro na instância existia o problema da chamada mão de obra que era suprimido também pelo trabalho dos escravizados no que ele chama de povoamento antigo do Rio Grande do Sul vai haver relatos de viajantes né que vão falar que na região que a gente faz fronteira com o Uruguai e com a Argentina era muito utilizado o trabalho do indígena que era tratado como escravizado e que ali também não era difícil você ver homens brancos assalariados né trabalhando como peões e ao lado dessa instância ele relata que quase sempre havia uma chácara e nessa chácara tinha plantações que suprimia então que abastecia a população local e nessas chacras também se utilizava o trabalho dos escravizados que faziam as mais diversas funções desde plantação erguer cerca e até fazer objetos e alguma coisa de vestuário depois ele vai falar então das charqueadas no terceiro tópico e ele vai falar então que foi a indústria de charque que tornou a exploração do escravo do escravizado regular e intensa no Rio Grande do Sul o charque para quem não sabe é a carne do gado salgada que vai ser deixada no sol para secar e essa é uma técnica para deixar essa carne mais própria para consumo durante mais tempo por um tempo mais longo né a comercialização do charque começou em 1780 mas foi somente no segundo decênio do século XIX ou seja lá pelos anos de 1820 que as charqueadas tiveram um impulso acentuado e as charqueadas nem sempre foram prósperas porque havia concorrência com as salgadeiras do Rio da Prata essas salgadeiras ele vai dizer que eles tinham uma posição geográfica melhor para a questão do transporte eles tinham taxas menores e o charque deles também era de maior qualidade então havia essa competição acirrada contudo começaram guerras e lutas pela independência nos países no que hoje são os países né da antiga colônia espanhola e isso atrapalhou então o comércio deles e fez com que o nosso comércio de charque prosperasse no primeiro quartel do século XIX houve um grande incremento na exportação de charques de coros e consequentemente houve um enorme afluxo de escravizadas aqui para o Rio Grande do Sul que foram usadas para trabalhar nessas charqueadas ele vai falar que não há um número exato como a gente quantificar quantos escravizados foram trazidos para cá para trabalhar nessas charqueadas mas que uma charqueada em média de acordo com os relatos usava 80 escravizadas e aí ele também traz um outro dado se não me engano é de um viajante que em 1833 e esse período ainda está dentro do que a gente pode chamar de apogeu do charque a cidade de Pelotas tinha 50 50 mil desculpa 5 mil negros escravizados o que é muita gente se a gente parar para pensar e depois ele vai falar então das atividades comerciais urbanas em 1858 a atividade do comércio era tamanha aqui no nosso estado que importantes núcleos de redistribuição comercial surgiram e aí surgiu Santa Maria Cachoeira Itaqui Uruguaiana Alegrete e São Gabriel ele vai descrever também que nas cidades e aí a gente tinha se não me engano quatro cidades isso Rio Grande Pelotas Porto Alegre Rio Pardo havia outras atividades além do comércio que eram as atividades de transformação aproveitamento dos derivados do gado e oficinas de construção naval nos serviços acessórios ao comércio nessas localidades que eu citei os escravizados eram empregados para trabalhar por exemplo no transporte e também ele vai citar que a mão de obra escrava era utilizada no artesanato se a gente olhar uma uma tabelinha que está lá na página 84 que é um outro censo é um censo específico da população escravizada de 1872 a gente tem um número total muito grande vocês podem ver quase 70 mil escravizados aqui no estado e eles ocupam as mais diversas profissões operar em madeira operar em tecido um operário de chapéu mas o que me chamou atenção quando eu vi esse dado é que a grande maioria é lavrador a regra de três que eu fiz aqui nas minhas anotações me disse que esse número aqui de 48 mil 736 corresponde a quase 72% da população dos escravizados e aí meu conhecimento lavrador é uma pessoa que lida com a terra então eu fui procurar no dicionário e aí eu descobri que lavrador é uma pessoa que lida com o gado também não necessariamente só com a terra então na conclusão ele vai mostrar que durante todo o período da formação do Rio Grande do Sul houve intensa utilização da mão de obra escrava e que o negro foi essencial desde o ciclo do trigo que foi o ciclo que possibilitou alguma população de riqueza para ser investido futuramente nos outros ciclos e a atividade econômica dependeu em larga margem do trabalho do escravizado e aí ele vai falar que prova disso é que em 1850 quando a gente teve a lei Eusebio de Queiroz que proibia a importação dos escravizados a gente tem um impacto socioeconômico muito grande e consequentemente cada vez que a gente tem menos escravizados mais crises econômicas que nós temos aqui no Rio Grande do Sul e aí eu queria terminar a minha fala lendo a última frase da conclusão que eu acho que é que fecha tudo abre aspas finalmente cabe considerar que independentemente da significação que teve a quantidade de escravos no conjunto da população o papel desempenhado pela mão de obra escrava foi decisivo na economia rio-grandense pelos motivos indicados nesse capítulo a economia exportadora brasileira do tipo colonial só poderia organizar-se à base da escravidão por isso no Rio Grande do Sul sempre que houve possibilidade de ser a produção local intensificada graças à articulação com os mercados consumidores de outras áreas a economia gaúcha atendeu a organizar-se nos modos da produção escravista maravilha Alice excelente apresentação parabéns gostei bastante foi bastante pontual e pessoal para quem fez a leitura a escrita do Fernando Henrique Cardoso é totalmente diferente dos outros autores já é uma escrita provavelmente para quem leu bastante acadêmica vai lançando dados vai lançando informações ele é muito direto objetivo vocês perceberam essa forma de escrita é um pouco da leitura que nós temos já mais ou menos na nossa área de relações internacionais tanto no campo da política quanto também no campo da sociologia provavelmente Alice internacionalistas foi muito assim vocês leram muito rápido o próprio capítulo em si que é bastante curto também em comparação Alice aos demais capítulos dos outros autores os outros autores tinham claro um caráter uma escrita mais literária a do Fernando Ricardo é muito acadêmica é muito objetiva é muito direta ele não faz circulóculos ele não faz rodeios e como você leu muito bem essa passagem ele conclui magistralmente o capítulo e lembra Ana e Alice a Ana que apresentou agora há pouco e a Alice que apresentou agora ele toca de novo nesse ponto que eu tinha chamado a atenção de vocês a escravidão foi fundamental para o nosso modelo econômico nosso modelo econômico latifundiário agroexportador veja que novamente o Fernando Henrique Cardoso trata disso como uma condição sine qua non que ocorreu no Brasil e ele o que ele diz no Rio Grande do Sul foi fundamental no Rio Grande do Sul eu gostei bastante desse capítulo eu gostei muito desse livro do Fernando Henrique Cardoso e provavelmente o Lucas que vai ter agora a obrigação de apresentar o capítulo 2 a gente conversa um pouquinho depois no final tudo bem pessoal pode ser assim Lucas Lucas está por aí ainda? está aqui maravilha Lucas à vontade vou fechar aqui meu microfone fica à vontade bom dia a todos eu sou o Lucas eu vou apresentar o capítulo 2 que é chamado Sociedade Escravista Realidade e Mito do livro Capitalismo e Escravidão no Brasil Meridional o objetivo desse capítulo é a análise da formação da sociedade senhorial gaúcha e o intuito básico é caracterizar o tipo de dominação que se desenvolveu no Rio Grande do Sul e definir quais foram os princípios que estruturavam que regulavam o comportamento dos agentes nessa sociedade a partir dos conhecimentos das normas estruturais que foram vigentes na sociedade gaúcha é possível compreender quais foram os padrões e os mecanismos que controlavam a interação dos senhores e dos escravos a historiografia riograndense ela afirma que a sociedade gaúcha ela se forma a partir de alguns princípios democráticos igualitários na orientação do comportamento mas o resultado que o FHC chegou foi o oposto do que essa bibliografia histórica conta que no caso na verdade a sociedade riograndense não só se organizou nos modos de uma estrutura patrimonialista como as posições sociais também foram muito assimétricas na estrutura social e os comportamentos foram regulados por dominação e subordinação então na visão dele não teve nenhum tipo de democracia e igualitarismo nessa estrutura então dessa forma ele divide o capítulo em duas partes na primeira parte é a camada senhorial que tem as análises e as interpretações a partir das críticas essa bibliografia que se baseia na tese da democracia rural e na segunda parte é a democracia gaúcha que os textos daí são tomados não mais como fontes mas como objeto de estudo por ele e essas interpretações elas partem de uma distorção ideológica para o FHC que na verdade se mostra como uma reconstrução ideal do passado nessa sociedade gaúcha daí entrando um pouco mais na primeira parte que é a camada senhorial o desenvolvimento da estrutura da sociedade gaúcha durante o tempo desde a colonização até o século XIX ele começa a apresentar ele também apresenta as peculiaridades da colonização em relação a grande militarização na área do Rio Grande do Sul no início da colonização por conta de questões naturais e geopolíticas a partir das grandes tentativas da exploração por parte da Espanha nessa época no caso o Rio Grande do Sul já era parte de Portugal e a Espanha tentava explorar e ocupar e também pelas grandes quantidades de guerras e de conflitos da região por conta da área ser naturalmente propícia esse tipo de coisa e mais vulnerável devido à geografia então ele começa a apresentar a partir disso as camadas na estrutura do Rio Grande do Sul que é a camada semiorial e as camadas inferiores de negros escravizados de indígenas depilhadores contrabandistas e o que ele chama de gaúchos na época que não tem o mesmo significado que a gente conhece hoje ele aproxima gaúchos e contrabandistas os gaúchos seriam descendentes de indígenas e brancos e os contrabandistas só descendentes de brancos ele divide e diferencia dessa forma e ele apresenta a partir dessas camadas que o Rio Grande do Sul se formou numa estrutura patrimonialista patriarcal em contraponto com uma estrutura patrimonialista estatal do resto da colônia do Brasil que no caso o patrimonialismo seria uma falta de distinção entre o patrimônio público e privado e no Rio Grande do Sul isso se daria por conta de ser patriarcal da camada senorial e no resto da colônia do Brasil seria por conta da coroa mesmo por causa do Estado que não conseguiria fazer essa distinção de privado e de público e o padrão do equilíbrio estrutural da sociedade gaúcha no século XVIII e início XIX para o FHC se deu através de formas de subordinação e de dominação que foram muito autocráticos e essa dominação se deu de forma violenta e arbitrária ele deixa bem claro durante todo o capítulo e ele fala o seguinte o apelo ao arbítrio e a força bruta a tal ponto esteve presente no sistema de dominação existente no Sul que a violência e a falta de respeito às normas formalmente estabelecidas contavam como componentes de fundamental importância para a manutenção do sistema de controle social e para a motivação dos ajustes às condições normais de vida então esse sistema autocrático que foi pervertido para ele foi um resultado de processos de alguns ajustamentos e de adaptação que se desenvolveram diante das condições políticas econômicas sociais que definiram e que delimitaram como que a atuação social dos habitantes poderia acontecer nessa região e em determinados momentos da ocupação e da exploração por conta dessa disputa entre Portugal e Espanha e até mesmo as tentativas de exploração do gado e da agricultura à base do trabalho historiano no início da colonização tiveram que enfrentar algumas dificuldades por conta dessas pretensões da Espanha nas terras do sul do Brasil e ele diz que se os núcleos básicos da ocupação da terra e da exploração econômica fossem só esses e a defesa fosse regular e fosse a defesa da posse no caso da terra fosse regular ela teria sido e teria sido organizada de forma eficaz a sociedade gaúcha teria se estruturado dos moldes do resto da colônia então seria muito mais próximo do resto da colônia se os núcleos e a organização mesmo do Rio Grande do Sul fosse igual a das outras colônias mas não foi então ela cedeu de forma diferente e tudo isso resultou num processo de fidelidade nas relações entre contrabandistas e estancieiros por exemplo ele frisa bastante em vários momentos que os contrabandistas tiveram muita importância nessa formação e no desenvolvimento da estrutura do Rio Grande do Sul porque eles foram importantes na formação de um sistema de dependência e de favores que marcaram essas estruturas patrimonialistas de poder e que não se deixaram não se deixaram fazer sentir nas normas sociais que regulavam essas interações entre contrabandistas e os estancieiros principalmente daí essa camada senhorial acabou se fortalecendo mais ainda por conta dessa relação de dominação até mesmo os portugueses da administração e do exército não deixavam de apoiar os contrabandistas contra os espanhóis então eles patrocinavam inclusive para que esses contrabandistas lutassem contra os espanhóis e tem uma frase do viajante e comerciante francês Nicolau Dreis que percorreu o Rio Grande do Sul no Rio Grande do Sul que percorreu o Rio Grande do Sul no século XIX que ele fala o seguinte abre aspas sem chefes sem leis sem polícia os gaúchos não tem de moral social senão as ideias lugares e sobretudo uma sorte de probidade condicional que os leva a respeitar a propriedade de quem lhes faz benefício ou de quem os emprega ou neles deposita confiança então assim essa sociedade senhorial gaúcha do século XVIII ela era organizada à base da instância que era diretamente dependente desses filiadores e contrabandistas e os gaúchos também por isso a existência desses bandos era fundamental tanto para a administração para a coroa e para os estancieros essa relação ela era muito necessária e foi basicamente resumida ali por essa frase que eu li desde o século XVIII então se criou com essa grande propriedade que era inevitável em termos de condição da organização do poder que era uma sociedade estruturada estamentalmente em camadas além disso também para confirmar a interpretação de que nunca houve uma sociedade democrática ela te fundiara no Rio Grande do Sul sabe-se que as seis marias que eram latas de terras no início eram concedidas como recompensas a quem lutava contra os espanhóis mas que depois a partir do desenvolvimento dessa estrutura ela começou a ser concedida para quem fosse próximo ou que fosse protegido de capitães que fosse próximo de alguém da administração da coroa e isso acabou mudando e acabou representando mais uma vez um distanciamento dessa ideia da democracia que não tinha nada de democracia era só dada para quem era próximo de capitães ou próximo da administração então a custa da coroa se fortalecer esse poder doméstico dos senhores essa é uma questão bastante importante para o FHC que ele cita para a compreensão dessa origem do sistema de poder no Rio Grande do Sul em camadas e para a caracterização da estrutura social colonial no Rio Grande do Sul então antes da formação da sociedade que era mantida pelo latifúndio esse favoritismo do poder real de quem fazia parte lá dos mais ricos e os instrumentos de coerção também desse poder foram decisivos para formar e para dar grandes fortunas e inserir esses senhores na estrutura política e social do Rio Grande do Sul então foram nessas condições que se originou a camada de grandes proprietários de senhores escravos no Rio Grande do Sul e eles eram grandes proprietários e eles só conseguiam encontrar limites nos seus poderes nos outros poderes de capitães de militares e de membros da corte então esse domínio ele se consolidou a partir das bases econômicas quando a coroa dava benefícios e prestígio e eles conseguiram em certo ponto uma independência eles já não tinham mais tanta necessidade de seguir os interesses por exemplo da coroa e por conta dessa grande quantidade de benefícios que a coroa estava dando para os senhores da instância eles conseguiram uma independência justamente também porque a coroa não tinha o poder absoluto no Rio Grande do Sul por conta desse tipo de poder patriarcal que tinha aqui dentro era mais difícil para eles serem muito presentes aqui então os senhores acabavam tendo um poder muito grande também na sociedade e esses cargos favores e influências que o Estado português concedeu ele acabou intensificando as condições e acabou formando de vez uma camada de senhores que se viu muito favorecida e fortalecida e a partir daí ele já não realmente não precisava ser dependente dos interesses portugueses e começou a se modificar o sentido dessa ordem patrimonial estatal e começar a se desenvolver daí uma sociedade latifundiária escravocrata e pastorio no Rio Grande do Sul mais próxima como eu tinha falado do patrimonialismo patriarcal do que do patrimonialismo estatal do resto da colônia e daí agora falando um pouco sobre a democracia gaúcha que é a segunda parte do capítulo o FHC ele fala que grande parte dos autores que cuidaram desse problema do escravo no Rio Grande do Sul não não hesitou em apoiar por exemplo alguns atores autores grandes na verdade grande quantidade de autores como Sante e Lair que ele falou o seguinte abre aspas não há creio em todo o Brasil um lugar onde os escravos sejam mais felizes que nesta capitania os senhores trabalham tanto quanto os escravos mantêm-se próximo deles e tratam-nos com menos desprezo o escravo come à vontade não é mal vestido não anda a pé e sua principal ocupação consiste em galopar pelos campos coisa mais sadia que fatigante enfim eles fazem sentir os animais que o cercam uma superioridade consoladora de sua condição baixa elevando-se aos seus próprios olhos então a partir desse tipo de texto que estava bastante presente nas obras dos autores da época de teor bastante democrático eles chegam à conclusão que o Rio Grande do Sul se organizava nessa democracia racial ou democracia rural mas na visão do FHC isso na verdade não era verdade era irreal e era uma ideologia que estava bastante clara bastante expressa nesses textos não era não correspondia com as condições de existência e também era contraditória para o FHC porque ela relacionava senhores escravos uma autocracia uma democracia e um tipo de estrutura senhorial e igualitária ao mesmo tempo então para ele era bastante contraditória e para ele também essa reconstrução da idade de ouro nos moldes de uma sociedade democrática sem preconceitos na verdade se tratava do processo de autoconsciência deformada então a partir de várias obras que falavam isso acabava que essa ideia começava a ser repassada e essa autoconsciência na verdade estava deformada e para ele também essa ideologia ela assume uma importância considerável no processo de avaliação do negro pelo branco e de uma racionalização de um tratamento assimétrico então toda a reconstrução do passado nessa sociedade rural democrática no Rio Grande do Sul na verdade tentava glorificar o senhor branco em contraponto ao negro e queria dizer na verdade que o negro não era só socialmente inferior mas também ele era realmente inferior e por exemplo também tem outra frase bastante característica que eles falam que é a do Laitano que no papel de criado sua posição negro escravo é mais humanizado uma vez que ele bebe no mesmo chifre que seja o decopo para o seu senhor o que não é pouco quando as concessões ao negro eram tão restritas então esse tipo de citação esse tipo de registro exemplifica esse caráter ideológico na fala dos autores que tem base na realidade mas que no caso é a diferença de tratamento entre escravos em algumas diversas situações sociais mas também elas atribuem umas condições mais brandas devida ao escravo e que são qualificadas nessa ideologia de democracia como se fossem mais humanas e igualitárias só porque por exemplo o negro podia beber no mesmo chifre que o chefe então essa análise sistemática da documentação ela revela que existem existiram condições do escravo muito mais complexas do que esse mito da democracia rural então a interpretação do passado por exemplo pela idealização dessa democracia ela implica na verdade numa perspectiva mais etnocêntrica da abordagem e os defensores da democracia dessa democracia gaúcha para o FHC eles se identificam com os agentes históricos e eles procuram daí explicar essas ações do passado em função dos valores do presente e daí eles atribuem alguns sentidos atuais a esses personagens do passado para permitir que o presente aprove essas ações que eles fizeram então na verdade é só uma uma reconstrução ideal que tenta glorificar o senhor branco e não é fiel à realidade enfim daí o FHC ele finaliza o capítulo depois de apresentar essas duas versões na primeira parte que ele fala a realidade na visão dele e na segunda parte sobre a democracia que é um mito ele fala que apesar das muitas informações sobre essa assimetria nas relações entre os senhores e os escravos as análises e essas interpretações feitas pelos ideólogos dessa democracia da instância elas indicam que o escravo se submeteu algumas situações de existência diferentes e que também teve formas de tratamento diferentes mas que houve efetivamente algumas situações que a interação entre os senhores e os escravos foram mais humanas mas que de nenhuma forma pode ser caracterizada como igualitária ou democrática então na verdade isso só seria um mito e ele termina o capítulo daí fazendo algumas perguntas por exemplo qual foram os efeitos da diferença entre as formas de tratamento no Rio Grande do Sul e o resto da colônia eu acredito que ele como é que ele entre mais nos próximos capítulos mas basicamente foi isso ele só ele deixa bastante claro essa diferença entre o mito e a realidade na visão dele maravilha Lucas maravilhosa apresentação gostei também da sua apresentação boa e inspiradora eu estou muito feliz você demonstrar esses dois aspectos que o Fernando Henrique Cardoso trata no livro dele o importante que você tratou Lucas foi essa desmitificação dessa ideologia gaúcha eu achei que esse aspecto foi um desse capítulo desse segundo capítulo que ele vai começar a mostrar mesmo que o escravo é uma coisa o escravo ele pertence ao Senhor ele vai desqualificar desmistificar totalmente essa ideia que está presente no segundo capítulo de que a democracia uma relação de igualdade de carinho de afitosidade entre o Senhor e o escravo o que você achou Lucas do capítulo e o que você achou do livro dos dois capítulos em específico eu achei bem interessante eu gostei na verdade acho que até vou terminar de ler eu só li o primeiro e o segundo e eu achei bem legal principalmente o primeiro o primeiro capítulo que eu gostei mais o capítulo da Alice porque ele fala e mostra mais dados em números e daí esse segundo capítulo que ele fala esse contraponto entre a realidade e o mito eu gostei eu achei bem legal bacana Lucas muito bom Alice e aí gostou também do livro pelo menos dos dois capítulos gostei eu gostei eu achei o primeiro capítulo como o Lucas falou melhor do que o segundo no primeiro capítulo assim eu fiquei impressionada como que ele articulava as fontes com a análise dele com a escrita achei muito bom eu achei até uma articulação melhor que a do do autor anterior que eu esqueci o nome agora o Gilberto Freire o Gilberto Freire achei melhor eu tem ele o pdf que você disponibilizou tem umas 500 mil prefaces de várias edições né e aí tem uma edição que ele disse tem um preface que ele fala que ele a editora até pediu pra ele fazer algumas mudanças mas que ele preferiu não fazer que ele não gosta de reler o trabalho dele mas que ele releu que ele viu que ele ia mudar algumas coisas que ele repetiu demais sabe mas eu não achei tipo as coisas que ele repete pra mim não é uma repetição ruim é pra enfatizar assim o que ele tá falando achei a escrita muito boa achei o o segundo capítulo legal ele por mais que eu tenha gostado mais do primeiro capítulo eu acho que o segundo me levantou mais me fez pensar um pouco mais porque me parece que ainda há essa romantização até hoje principalmente da da revolução da guerra dos farracos e eu não sei na minha concepção parece até que a gente como é que eu posso falar isso mas parece que a gente quer esconder um pouco esse passado que ele mostrou assim lá do início dos roubos das da do contato com os indígenas assim porque eu sou uma pessoa a Ana me conhece mais assim a gente convive mais eu tô muito chimarrão e eu fui descobrir ano passado que o chimarrão é origem indígena tipo assim pra mim nunca ninguém nunca falou eu fui participar desse TG DTG nunca ouvi falar nisso sabe me parece que ainda é muito presente o que o capítulo tá falando eu achei importante isso que você frisou Alice internacionalistas você vê como que a disciplina chama retratos do Brasil né e a gente pode ir também ler ou reler essa ideia de retratos como ideologias né como que de que forma que eu vou contar a história de que forma que eu quero narrar a história quem são os personagens quais são os personagens que eu vou deixar à margem o que não devem ser acrescentados na minha narrativa na minha história né eu achei eu achei esse livro de Fernando Henrique Cardoso bem como as demais obras né claro que também eu sou o professor da disciplina eu tenho que chamar atenção de todas as obras destacar todas as obras mas elas elas mostram de fato o título da nossa disciplina são retratos né são retratos de como esses autores viram e percebem o Brasil né pessoal o que que vocês mais alguma fala algum algum depoimento sobre o livro do Fernando Henrique Cardoso algum comentário eu achei também boas apresentações tanto da Ana da Alice e do Lucas parabéns ao trio que apresentou hoje como também todas as apresentações da disciplina né confesso que foi uma não tá encerrando ainda a disciplina tem mais alguns encontros mas pra mim foi uma satisfação essa disciplina de retratos do Brasil eu espero no futuro próximo lecioná-la novamente né eu acredito que também vocês tenham gostado estejam gostando também da disciplina mais algum comentário pessoal é parece que quer falar mas tá tímida né Ana Luísa obrigado minha internet tá minha internet tá caindo tá caindo um pouco eu não sei não entendi direito o que tu falou mas já já vou falar o que que eu achei sobre o livro tá bom por favor eu gostei muito muito desse livro mais do que os anteriores e eu acho assim que nós tu é paulista né prof sim eu acho que nós gaúchos a gente vê esse assunto de uma maneira diferente talvez da maneira que tu vê porque é quase como sei lá tu tá vendo a caverna lá do Platão sabe tu tá vendo de uma forma totalmente diferente uma coisa que tu viu a vida inteira sabe porque não sei dos meus colegas assim mas a gente cresce meio alienado nesse assunto da nossa própria história a gente vê na escola umas coisinhas bonitinhas ah o gaúcho livre da fronteira correndo com seus bichinhos aí depois no ensino médio não se fala sobre a história do Rio Grande do Sul e a única vez que eu fui ler mais a fundo a respeito do assunto foi no cursinho mas aí é uma visão meio diferente que é mais assim focado né Ana pra ir bem no vestibular mas não tu não faz uma análise uma reflexão sobre o assunto então ler esse primeiro capítulo eu não cheguei a ler o segundo li só o primeiro mas assim é meio que abrir a tua cabeça sobre coisas que tu viu a vida inteira de uma maneira muito diferente é é meio chocante assim entendi entendi Ana bacana esse seu depoimento achei bem interessante esse depoimento sua fala Alice por favor eu concordo muito com a Ana nesse sentido que ela falou da caverna do Platão quando a gente leu o livro da professora Margarida ela colocou o que era deixar o que que era dado como dote no nos casamentos das filhas dos senhores que possuíam charqueadas e aí eu lembro que tinha um especificamente que era um faqueiro de prato não sei tantos mil réis e dois escravos quando eu vi que tipo escravos era deixado como dote eu fiquei aquilo meu Deus do céu tipo uma propriedade sabe ah foi é uma coisa que tu se choca muito quando lê é engraçado Alice do jeito que você está falando é como se naturalizasse né ah é um objeto é um objeto uma coisa estou passando para uma outra pessoa um casamento que coisa que chama atenção que choca mas não chocava parece que não chocava a sociedade a sociedade a sociedade da época pessoal então vou encerrar aqui a gravação novamente agradecer vocês que assistiram o encontro de hoje achei bem interessante semana que vem já vamos começar o último livro do Darcy Ribeiro o povo brasileiro vou apresentar também a biografia do Darcy Ribeiro vou contar a historinha que ele estava no hospital e ele tinha que terminar ele achava que ele iria morrer e antes dele morrer ele tinha que terminar o livro ele foge do hospital para tentar terminar o livro o povo brasileiro né vou contar essa história para vocês vou contar um pouquinho da biografia do Darcy Ribeiro que é um dos grandes intelectuais brasileiros vocês devem saber também que ele foi grande amigo do Leonal Brizola né um dos grandes políticos também do Rio Grande do Sul né mas isso na semana que vem vamos conversar a respeito dele e foi uma satisfação hoje retomarmos a nossa disciplina né gostei bastante do encontro de hoje foi muito produtivo muito profíduo tá então conto com vocês na semana que vem vou encerrar aqui a gravação então uma boa semana para vocês tá pessoal bom tá bom tá bom